Para a grande maioria das pessoas, receber a primeira dose da vacina provocou um sentimento de alívio. Agora que, caraca, chegou a minha idade, eu estou até dormindo aqui, de felicidade, estou muito, muito, muito feliz e agradecida. A gente passar por todo esse sofrimento, esse tempo todo e agora ter a vacina, realmente a gente vai se sentir livre daqui para frente, tomara que aconteça só coisas boas agora. O mutirão da vacinação contra a Covid-19 em Aparecida distribuiu cerca de 5 mil doses do imunizante para pessoas a partir dos 24 anos. Todos fizeram o agendamento pelo aplicativo. Até que fim chegou a idade nossa, que é mais novo, né? Graças a Deus, só faltava só eu lá em casa para vacinar. Marcelo trabalha como porteiro. Não desperdiçou a oportunidade encontrada no fim de semana para se vacinar. Nessa eventual, é o dia todo, que é 12 por 36, aí não estava tendo tempo e quando tinha, não tinha vaga. Aí eu vi que tinha agendamento para cá, que é até longe da minha casa e tive que entrar nessa, né? E Nilce já poderia ter tomado a primeira dose da vacina há muito tempo. Diabética e com 55 anos, ela explica por que só agora procurou um posto de saúde. Medo, mas assim, hoje eu tomei e vi que não é nada do que eu imaginava. Ao todo, a vacinação aconteceu em 31 postos espalhados pela cidade. Praticamente todo mundo que fez o agendamento compareceu para receber a primeira dose. Essa é uma estratégia que a Prefeitura lançou o nome agora, tentando ampliar o acesso daquela população que não consegue ir vacinar nas outras unidades ou no drive durante a semana. Essa é mais uma forma para ampliar o acesso à vacina da Covid. E aí E aí E aí Obrigado.